Uma nova campanha do Ministério da Saúde traz um alerta aos jovens sobre a importância do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Essas doenças aumentam em até 18 vezes a chance de infecção pelo vírus HIV. Com o slogan Sem Camisinha você assume o risco. A nova campanha tem o objetivo de conscientizar jovens sobre a importância do uso do preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis como herpes genital, sífilis e HIV. São filmes, cartazes e depoimentos que buscam despertar a curiosidade sobre a consequência dessas infecções. Mais importante do que pesquisar é botar em prática. O desafio que foi colocado para as agências é como é que a gente faz com que esta informação que a maioria já tem, maioria já se apropriou dela, como é que ela se torna em ação. Então você tem que colocar a consequência do não uso. Segundo o Ministério da Saúde, o termo infecções sexualmente transmissíveis substituiu a expressão doenças sexualmente transmissíveis porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. O atendimento e o tratamento das pessoas com estas doenças são ofertados de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. A maioria dos testes são feitos, inclusive, de forma instantânea, em menos de 30 minutos, como o teste rápido de HIV e sífilis. A maioria dos testes são feitos, inclusive, de forma gratuita no Sistema Único de Saúde.